Nesta sexta-feira, dia 22 de março, haverá uma greve geral no país e esta paralisação tem vários motivos. A gente vai conversar com o professor Nonato Ceará, que é membro do Sintep aqui em Bragança e vai explicar pra gente um pouco mais dessa paralisação que vai fazer com que as escolas da rede estadual não tenham aula nesta sexta-feira. Professor Nonato Ceará, explica pra quem está em casa quais são os motivos que estão levando a esta greve geral. Bom, dia 22 as centrais sindicais se reuniram e tiraram como data, sexta-feira agora, dia 22, para fazermos um ato, uma paralisação nacional contra a reforma da Previdência. Então, não é só os trabalhadores da educação, mas todos os trabalhadores em geral estão convidados, sendo convocados para pararem suas atividades nesses dias e fazerem debates, essas reflexões sobre essa questão da reforma da Previdência. Aqui em Bragança, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação Pública do Pará, o Sintep, está coordenando esse processo e aí nós estamos unificando a outras instituições, a questão do IFPA, a questão da UFPA, dos outros órgãos que tem aqui no município de Bragança estão sendo convidados, já aderiram, estarão conosco sexta-feira, às 8 horas, lá na Praça das Bandeiras e aí nós convocamos todos os trabalhadores da rede municipal de ensino, todos os trabalhadores da rede estadual de ensino para fazermos esse ato, esse debate sobre a reforma da Previdência. E aproveitando essa questão da reforma da Previdência, aqui no estado do Pará, nós ainda estamos em campanha, a nossa campanha salarial e estamos debatendo com o atual governo do estado a questão do pagamento do piso e também a rede estadual vai discutir essa questão do pagamento do piso, que o governo do estado ficou de nos apresentar uma proposta até o dia 20 de março, no caso seria hoje, e até o momento ainda não apresentou, nós também da rede estadual vamos estar fazendo esse debate. Então fica aqui mais uma vez o convite a todos os trabalhadores e trabalhadoras, 8 horas, na Praça dos Eventos, fazermos um debate sobre essa questão da reforma do piso e cobrarmos do governo do estado, sobre a reforma da Previdência e cobrarmos do governo do estado o pagamento de forma imediata do nosso piso. Então o ato foi denominado como greve geral, mas no entanto é apenas uma paralisação, uma forma de manifesto contra a reforma da Previdência e como o senhor bem falou, aqui no município de Bragança é um ato também pelo pagamento do piso salarial, no caso são essas as informações. Isso, é um ato, nesse primeiro momento é uma paralisação e aí para chamar também a questão da atenção do governo federal e no caso se não for ouvida a questão dos trabalhadores, nós também já estamos construindo uma questão de uma greve geral e aí vai ficar para os meses de abril ou maio, mas na sexta-feira, apenas sexta-feira, paralisação em todas as escolas da rede estadual e convocamos também o pessoal da rede municipal, o IFPA vai estar conosco, a UFPA, alguns professores também já confirmaram presença e outros órgãos também estão aderindo a essa paralisação que acontecerá na sexta-feira. É uma paralisação que envolve vários trabalhadores de várias instituições, mas para você que é estudante, para você que quer estar por dentro, principalmente do assunto da reforma da Previdência, também é convidado a participar deste ato que vai acontecer às oito horas da manhã da sexta-feira na Praça da Bandeira ou na Praça dos Eventos? Praça das Bandeiras, eu falei outra coisa, Praça das Bandeiras, ali próximo à educadora, a partir das oito horas, como você falou, estão convidados todos os trabalhadores, os estudantes, todos os pais de família, mães de família, todos que estiverem essa disponibilidade de estarem conosco, sexta-feira, oito horas, Praça das Bandeiras, nós vamos estar aguardando para nós fazermos um debate de forma democrática, respeitosa, em torno dessa questão da reforma da Previdência.